O Repórter 10 vai acompanhar aqui as viaturas da Força Tárfica, as viaturas de apoio aqui na região da Zona Sul, as informações que vão tentar fazer a captura do índice trafutante ali na Vila de Ardalenha, ali na Boca da Luz, e a gente vai acompanhar. Os policiais aqui acabam de encontrar a droga, onde eles estavam aguardando a droga, a droga estava enterrada, tá gente? A droga foi encontrada aqui, eles se escondem no Grotão? É, eles descem toda vez e entram aqui no Grotão, escondem a droga aqui no Grotão, por isso que fica difícil da polícia militar encontrar a droga. A gente, quando chega a casa da Lúcia, ela manda entrar, mas a droga fica aqui no Grotão. A droga, alguém desce com a droga, vai esconder aqui no Grotão, e quando alguém chega lá pra comprar, eles descem. A gente se encontrava aqui, né? É, nesse buraco aí. Nesse buraco aqui, mais uma vez, estava aqui, coberto assim, e aí agora o sargento vai tentar dar uma abordagem na residência, já que a droga é das informações que é o filho dela que vem. É, o filho dela que vem, de lá, da casa da Lúcia. A polícia que acertou aqui a mina, aonde o traço de droga que agora a polícia procurou. Olha, ah, encontrou uma arma, uma arma, sargento, mostra aqui, uma arma encontrada, olha aqui, uma arma encontrada. Uma droga aqui, ó, enterrada. Uma droga enterrada. Enterrada. Aí, ó. Veja como é mais droga enterrada aqui no local. Difícil. Eles escondem mesmo, pra dificultar o serviço da polícia. Olha o tanto de pedra aí, ó, já no ponto de comercializar, ó. Mais pedra encontrada. Mais pedra, ah. Balança de precisão. Aqui pedra picotada, só no ponto de venda. E aqui é o pacote. Aqui é mais uma balança de precisão. A faca aí que eles estavam usando, no corte da droga. Abandonado e correio. A gente se encontra aqui, depois de acompanhar os policiais, que eles conseguiram fugir. Muita droga encontrada aqui na boca da Lúcia. A gente vai mostrar aqui como é que fica aqui, ó. Eles botaram o local aqui, pra não mostrar, ó, a visão que eles têm, que fica a venda de droga. Aqui, na famosa boca da Lúcia. Gente, o que tem aqui dentro dessa casa? Aqui tem o quartel general deles aí. Onde eles ficam aqui. São menores. Aqui eles planejam. É, tem menores aqui. A Lúcia deve ter saído, que é a traficante. Ela deve ter vazado, deixado aqui os menores. Porque ele sabe que a legislação beneficia os menores. Ele deixa aqui os menores pra se assumir aqui com essa quantidade de droga. Filho da Lúcia, aqui as informações. Tu tá vendendo droga? Não, senhor. As informações aí que o noiado te entregou ali pra polícia que tu tava vendendo droga, correu e conseguiu esconder a droga dentro do mato, dentro do buraco, mas a polícia conseguiu localizar muita droga. E o prejuízo? Rapaz, o que é essa droga? Que tem que ser que tá nessa droga, que tem negócio não. Quer dizer que o noiado tá mentindo? Ele tá mentindo, ser viciado aí. Tu é filho da Lúcia? Eu não sou filho da Lúcia, não. Não entendi. Eu sou filho da Lúcia, não. Tu é filho da Lúcia? Eu não. Tu é o que da Lúcia? Eu sou sobrinho. Quando era maior, tu lá teve passagem? Não. Só quando era menor? Só. Quando era menor? Eu era menor, só 5'7. 1'5'7'. E agora completou a maioridade e nunca foi preso? Nunca foi preso? Já. Tu mora onde, meu jovem? Eu moro em Nova Rússia. Qual a tua idade? Eu com 14. Tu usa droga? Uso não. O que é que eu fazia aqui na hora da chegada da polícia? Não, eu cheguei aqui agora. O que é que você fazia aqui? Não, só tava aqui, que a mamãe trabalha aqui. Tua mãe faz o que aqui? É, a limpa aqui. Quer dizer que trabalha na boca de fumo da Lúcia. Não. Tu usa droga? Não. Qual a tua idade hoje? Vou fazer 13. 13 anos? Eu vou 5 de maio. Usa droga? Não. Esse rapaz aqui é o filho da Lúcia, é o da dona da boca. Ele disse que é só o sobrinho, ele relata que não é filho não. Não, ele é filho da Lúcia. É filho ou sobrinho? Quando a mãe dele tava presa, quem assumiu aqui a boca foi ele. Então provavelmente ele aqui também tá comercializando junto com a mãe também. Quanto é que você ganha por dia? Fala a verdade, quanto é que você ganha por dia? Por dia? Sim. 500, 700. Tu ganha por dia. O tráfico de droga hoje ele passa de pai para filho e assim segue toda uma cadeia da família. A degradação da família comprovando aí. Um dinheiro fácil, ele consegue adquirir esse material por 3 mil e ele tem um lucro de aproximadamente 4 a 5 mil a cada 15 dias. Se você imaginar aí a cada 30 dias ele tem um lucro na faixa de 8 a 10 mil. E eu perguntando aí o que ele faria com esse dinheiro, ele disse que era simplesmente para o momento de lazer, não adquiria nenhum bem. Então aí tá o fruto na realidade da droga, mas principalmente aí o resultado termina sendo a prisão deles todos. E o procedimento agora? É encaminhar para a central de flagrante para que os procedimentos legais sejam realizados. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.